Havaiano, nosso primeiro objetivo do ano foi cumprido e agora o nosso segundo objetivo é estar entre os 20 clubes com mais apostas na Time Mania. Você ajuda o Havaí e ainda pode levar uma bolada pra casa. Faça sua aposta e marque o Havaí como o time do coração. Os concursos saem toda semana nas terças, quintas e sábados. São apenas R$ 2,00 nas lotéricas mais próximas de sua casa. Nessa competição, quem marca para o Leão é você. Time Mania, quem ama aposta. Tchau.